Então uma dor, vou passar para vocês então, o que seria uma dor tipicamente cardíaca? Quer dizer, aquela dor de livro, é uma dor em aperto. Então uma dor no peito, em aperto, em peso, em constricção. Imagina então um elefante pisando no peito. E essa dor, ela é intensa e ela não dura 2, 3 minutos não, uma dor persistente. 10, 15, 20 minutos com aquela dor persistente, que com muita frequência essa dor pode irradiar. Então ela pode vir para o ombro e braço esquerdo, ela pode irradiar para o ombro e braço direito, pode irradiar para o pescoço, para a região da mandíbula, para a região da boca do estômago e também lá para trás, para as costas. E ela é uma dor que na maioria das vezes ela tem um fator desencadeante. A gente pergunta, seu fulano, quando é que começou a dor? Ah, eu acabei discutindo em casa com a minha esposa, ah, meu time perdeu um jogo. Então tem um fator estressante que costuma ser o gatilho para a dor e o estresse pode ser psíquico, mas pode ser um estresse físico. Deu uma corrida maior, subiu um lance a mais de escada, esse é um gatilho. Por fim, Fren, uma coisa que lembra muito a dor cardíaca, é quando essa pressão no peito vem acompanhada de outros sintomas. É aquele indivíduo que tem a pressão no peito e fala, Doutor, eu estou suando frio, eu estou com falta de ar, eu estou com a dor no peito, eu estou enjoado. Aí você olha, ele está pálido. Quer dizer, esses sinais e sintomas associados também lembram muito uma dor cardíaca. Então, eu descrevi para vocês aquilo que é a dor do livro, a dor típica. Mas tem uma população que nem sempre lê o livro, eu brinco, né? E é uma população grande, eu estou falando principalmente dos idosos, dos diabéticos e também das mulheres. Sobretudo das mulheres um pouco mais velhas, que podem infartar sem dor. Uau! Para você ter uma ideia, quase metade dos idosos infartam apenas com uma falta de ar. Aquela sensação de empachamento. Aí você olha a dica que eu dou para o pessoal de casa, está ali suando frio, está inquieto. É uma falta de ar que não consegue explicar. Está na dúvida, pronto-socorro.